É a reality desse vídeo aqui da Baby Location que eu vi só o comecinho Que foi quase nada apareceu só o nome e apareceu ela numa porta Mas agora eu estou do final disso, aí eu vou fazer um reality Eu não sei como se diz reality Vamos lá Todo mundo precisa de um site Que tal criar um você mesmo? Com o Mix você pode criar sozinho um site profissional Escolha entre centenas de tempestades Seja você um pequeno empresário ou um artista Nós temos tudo o que você precisa Com o nosso editor ArrastaSol Você cria um site exatamente como quiser É fácil Mude o texto, escolha o background e adicione muitas galerias de imagens Você pode até adicionar uma loja virtual em segundos Em alguns cliques, seu site conectado às suas redes sociais favoritas Adicione ainda aplicativos famosos como Google Maps, formulários de contatos e muito mais Simples assim E você com um site incrível 100% otimizado para dispositivos novo Crie um site incrível hoje mesmo Tá bom, gente Agora vamos ver esse negócio legal Tomara que a webcam seja aberta Não, vou colocar lá do começo É um momento E o caduco o medo Não, não dá muito medo, não Não, não dá muito medo, não dá muito medo, não dá muito medo E a vida, eu não quero com uma mulher Não, não dá muito medo, não dá muito medo Espera aqui, aperta Hum, 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 hum. Viu, gente? Aquela parte... Viu, gente? Aquela parte parecia com muita paz, mas aquele negócio da mulher. Viu, gente? Aquela parte parecia com muita paz. Viu, gente? Viu. Viu, gente? Viu. Viu, gente? Viu, gente? Viu, gente? Viu, gente? Viu. Viu, gente? Viu, gente? Viu, gente? Viu, gente? Viu. Viu, gente? Viu, gente? Viu, gente? Viu, gente? Viu. Viu, gente? Viu, gente? Viu. Viu, gente? Viu, gente? Viu. Viu, gente? 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 Viu. E assim! Esmeralda-se. É uma merda, é uma merda. É uma merda, é uma merda, é uma merda, É assim você teve mais dano-lhe-se. E aí? eu também tomei você, eulı, eu tomei você, eu coloquei você. E aí? Só é pra dizer. Ah, por que ele tá pegando o cabelo bloqueio? Ah, sim. Eu também calmo com a baby bloqueio porque ela é filha dele e ele ajuda ele a querer sair da bunda saída. Eu já vi que a baby bloqueio é um amigo do propaganda em um vídeo de música. Gostei muito do vídeo. Essa música é top. Tá no final sim ainda? Tá no final, tá no final. Tá no final, tá no final. Tá no final, tá no final. Não. Um vídeo que eu vejo. Com... Não. É com o minhão e o abicão. E se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Tchau.